A gente fala agora sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, onde estão os nossos deputados estaduais. Ontem foi realizada uma audiência pública em Curitiba, portanto, para debater sobre a distribuição de energia elétrica aqui no Paraná. A repórter Fernanda Xavier acompanhou e mostra para a gente agora. Amanhã desta segunda-feira reuniu na Assembleia Legislativa autoridades, a população, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. A discussão foi sobre a distribuição de energia no Estado. Um dos deputados por trás dessa iniciativa foi o professor Lemos, que é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. No Paraná nós temos muitas famílias que não têm acesso à energia elétrica. E é um bem necessário. Energia elétrica é importante para a vida de todos nós. Imagina alguém que precisa de guardar um medicamento na geladeira e não tem energia elétrica, como, por exemplo, insulina. Como é que cuida da saúde dessa pessoa? E os alimentos que deterioram? Inclusive no meio rural, para você também produzir, para você processar o que produz. O grande objetivo dessa audiência pública foi reunir aqui na Assembleia moradores, consumidores do interior do Estado, que muitas vezes sofrem com a falta de energia elétrica ou até mesmo com os diversos apagões que acontecem nessa região do Estado. As autoridades ouviram eles com o intuito de defender a energia elétrica para todos. E nós temos milhares de famílias no Paraná que não têm acesso à energia elétrica. Só para você ter ideia, um exemplo, um município que estava presente hoje, que é o Pinhão, tinha 12 comunidades presentes aqui. Lá são mais de 1.200 famílias, de um município de 30 mil habitantes, 1.200 famílias que não acessam a energia elétrica. Daí o Ministério Público já fez uma recomendação para que essas famílias todas no Paraná recebam a energia elétrica. Então nós vamos nos unir num grupo de trabalho, vamos dialogar com a Coppel e com as demais companhias para fazer com que todas as famílias no Paraná recebam energia elétrica. Essa foi apenas a primeira audiência pública da semana. Nesta terça-feira, o Poder Legislativo também vai abrir espaço para outra discussão. A próxima audiência vai abordar um dos temas mais discutidos do momento, a segurança nas escolas, reunindo as comissões de segurança pública, Constituição e Justiça e de educação. Essa nova discussão aí, que a Fernanda acabou de discutir, de comentar com a gente, melhor dizendo, está prevista para agora à noite.